O jogo acabou pra ela. Ariadna foi eliminada. Mas hoje, depois do Fantástico, ela ainda tem uma prova de fogo. Falar tudo sobre a competição. Eu não faço teatro, eu não tenho esse negócio de ser a princesinha. Eu sou assim e bom. Eu sou assim e bom final, né? No limite, a eliminação. E terça, as tribos voltam a se enfrentar em novas provas. Depois de Império, tudo fica no limite.